João capítulo 16 verso 33, a Bíblia diz assim Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Vamos repetir esse texto todos juntos Tentando entender o que está descrito aqui, vamos lá Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Por favor, feche os seus olhos Pai, nós queremos tributar honra, glória e majestade Certos de que o Senhor está aqui para poder atender os nossos pedidos Poder dirigir e direcionar os nossos passos Nós estamos aqui por causa do Senhor Porque Tu és o nosso Deus e não há outro além de Ti Nessa manhã nós nos expomos a essa palavra poderosa, bendita Que jamais voltará para Ti vazia Sem antes porém cumprir tudo aquilo que lhe apraz Conforme o Senhor a designou Nos expomos ao poder e ao mover do Teu Espírito Para que Ele nos conduza em vitória e a toda verdade Abrindo o nosso entendimento, os nossos olhos Nos tirando de todo e qualquer engano De toda e qualquer coisa que esteja fora do Teu plano e do Teu propósito Para isso, mais uma vez, fechamos a boca do leão Amarramos o valente Repreendemos a Satanás Neutralizando e confundindo todo o conselho do inimigo contra nós É o que nós oramos agradecidos No nome poderoso de Jesus Todo o povo de Deus, diga amém Antes de entrar na mensagem Essa terça-feira agora De hoje Daqui dois dias Nós vamos estar Eu vou estar começando Porque a pastora começou semana passada O mentoreio para as mulheres E eu vou estar começando O mentoreio para homens Uma sequência de oito lições Apenas com hora definida De oito às nove e meia Por que são oito lições? Nessas oito lições eu quero trabalhar com coisas específicas Que precisam estar em nossa vida diariamente Por exemplo Uma pessoa, um homem Um chefe de família Uma pessoa que hoje está introduzida na sociedade Ela tem que ter Dentro da sua vida prática, diária Ela precisa desenvolver o hábito de fazer batalha espiritual É inconcebível um homem Vivendo a atualidade como nós estamos vivendo Com toda essa guerra Com todo esse levante do inferno contra nós E não aplicar parte do seu tempo A batalha espiritual diária Porque irmãos Porque irmãos, o reino espiritual Ele é real E muitos homens fazem orações corriqueiras Simples, devocionais Mas eu entendo que Uma devocional para ser encorpada Robusta, mais completa Você não pode deixar Ou abrir mão Da sua atividade de batalha espiritual diária Porque irmão A nossa guerra não é contra carne e sangue E sim contra principados e potestades Você precisa se tornar Alguém que batalha espiritualmente todos os dias Dê ordem a demônios Dê ordem a situações A espíritos malignos Para deixar uma situação Uma circunstância Uma pessoa Uma geração Para isso você vai ter que lutar Outra coisa É impossível manter o ânimo Num nível suportável Num nível bom Se você não desenvolve o hábito De uma vida espiritual sadia Equilibrada Sabe irmãos Tem hora que nós conseguimos Nos sair muito bem De determinadas situações Porque estamos bem Em relação a determinada coisa Porém Se a minha vida espiritual Não responde a contento De acordo com as minhas necessidades Eu vou viver preso A uma circunstância indefinida Você só consegue responder A determinados problemas Se a sua vida espiritual Estiver num nível saudável A mesma coisa da atividade física Você faz atividade física Para ter saúde Sim ou não? Você tem que manter níveis Bons De uma vida espiritual saudável Para você conseguir Se desenvolver bem na sua vida Isso e alguns outros assuntos Que você vai ter que incorporar Ao seu estilo de vida Ao seu padrão Sem isso irmão A sua vida fica muito aquém Daquilo que Deus planejou Daquilo que Deus quer fazer O evangelho é algo produtivo É algo que se trabalha Todos os dias É algo dinâmico Por isso a Bíblia diz Que Deus cria novidade de vida Tem que haver coisas novas Dentro de mim Que me impulsione Que me leve a descobrir Coisas diferentes Que me desafie Que me torne Uma pessoa mais pujante Naquilo que Deus me chamou Para fazer E é claro que você precisa De guerra espiritual É claro que você precisa De vida espiritual saudável É claro que você precisa Ser um bom pai Um bom marido Um bom funcionário Um bom crente Um bom filho de Deus Tudo isso Eu quero poder concentrar Em apenas oito lições Que você vai poder desenvolver Para o resto da sua vida Amém irmãos? Nesse texto que nós lemos De João capítulo 16 Verso 33 Jesus está preparando A sua igreja Especificamente Os seus discípulos Para a sua partida E a sua ascensão Deixando claro a eles Que eles não ficariam Sozinhos Abandonados Que é uma coisa Que muitas vezes Nós nos sentimos Que eles não ficariam Dispersos Mas Que eles enfrentariam Algumas dificuldades E o Senhor então Nos dá Algumas ferramentas Claras Para a gente aprender A se desvencilhar Desse dia mal Que chega para todo mundo Espiritual Mais ou menos Ou menos espiritual O dia mal Irmãos Essa situação Inadvertida Esse problema Que ninguém marca Dia e hora Essa situação Que ninguém quer enfrentar Tem um dia Que ele chega A nossa vida Com alguns propósitos Ninguém pode Ignorar A força do problema Ninguém pode Ignorar A intensidade Do problema Porque isso tem Resultados Benéficos Quando nós Entendemos Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam A Deus E são chamados Segundo o seu propósito A pastora Deve Nesse último Bismo Matou Ela disse uma coisa Que nós brasileiros Não entendemos muito Automaticamente Nós somos levados A rechaçar Nós somos Ensinados A rechaçar Qualquer possibilidade De problema De dor Ou de dificuldade Porém Irmãos Existem algumas Coisas peculiares Na dor No sofrimento Na dificuldade E na adversidade Essas coisas Nos aprimoram Essas coisas Nos amadurecem Essas coisas Nos fazem Crescer Diante de Deus Essas coisas Nos colocam Diante de Deus Se você Inicialmente Ignora a realidade Desse problema Ou dessa circunstância Você deixa De aproveitar O todo Daquilo que Talvez Deus Esteja querendo Nos ensinar E usando isso Para poder Melhorar A nossa performance A nossa vida A Bíblia nos previne Irmãos Que não existe Trégua Para aqueles Que estão vivos Nesse mundo Porque o diabo Meu e seu adversário Não para nunca De nos atacar De nos contra-atacar De tentar Nos prejudicar Nos asfastando Assim Do propósito Primário De Deus Então eu preciso Saber Que esse dia mal É uma coisa Normal Mas como sair Dessa coisa Aparentemente Normal Que nem eu E nem você Gostaríamos De estar vivendo Porém Acontece Ninguém aqui É masoquista Fica cavando O problema Ou se deliciando Em cima De problemas Essas coisas Simplesmente Acontece E Jesus Deixou claro Aos seus discípulos Eu estou indo Eu cumpri Um propósito Agora eu preciso ir Para que o outro Está dizendo Do outro Consolador Para que ele venha E esteja Para sempre Com vocês Mas De antemão Eu quero avisá-los Que vocês Passarão Dificuldades Aflições O dia O dia Mas Tende Bom ânimo Porque Assim como Eu venci Vocês Também Vencerão A minha esposa Está lendo um livro Onde o autor Diz uma coisa Interessante E que eu E você Precisamos Incorporar A nossa vida Irmãos Da parte de Deus Jamais Virá Desencorajamento Entristecimento Que não seja movida Por causa do pecado Fora isso De Deus Nunca virá Falta de força Ou Desencorajamento É o que Às vezes Muitas vezes A gente vê Um número muito grande De pessoas Dizendo Estou devagar Estou entristecido Estou desencorajado Desanimado Irmãos Quando nós estamos Em Deus Você pode enfrentar Qualquer coisa Que não haverá Desencorajamento Nem enfraquecimento Nem falta de fé Quando nós estamos Em Deus Não importando A intensidade Do problema Por isso Jesus deixou Algumas coisas Claras Para nós Quando nós Estivermos Passando Por essa situação Constrangedora Por essa Adversidade Olha o que Jesus deixou Aos seus discípulos Quando chegasse Esse dia Mal Esse dia Adverso Que ninguém Procura E ninguém Deseja Vivê-lo Mas acontece Ele disse Aos discípulos Tenham paz Em mim Em outro texto Da Bíblia Jesus diz Deixo-vos a paz A minha paz Vula dou Não a dou Como o mundo A dá Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Irmãos Eu não tenho dúvida Que o índice Que o índice de estresse Que nós vivemos Hoje Em pleno século 21 É falta de paz De tranquilidade De serenidade Porque não conseguimos Nos conectar A Deus Não estamos tão próximos Dele Para tirarmos Extrairmos Isso dele O nível de confiança Em Deus É ínfimo É quase que Insignificante Por isso Somos provados Além das nossas Próprias forças Porque não temos Encontrado Em Deus Essa quietude Essa paz Essa serenidade Que se extrai Apenas de Deus Olha o que a Bíblia diz Que a paz de Deus É séria de todo Entendimento Você não consegue Encontrar ligação Com o que você vive Com a paz E a tranquilidade Que você tem Às vezes As pessoas até questionam Se você está ligado À realidade Você está consciente Do que está acontecendo Como é que você Sabe de tudo O que está acontecendo E ainda consegue Viver Dessa maneira Parece que você Não se importa com nada Parece que você É uma barata Tonta Parece que você Não está enxergando O grau de problema Que você está Atravessando Porém Irmãos A Bíblia está dizendo Tem de paz em mim Não está dizendo Fique preocupado Um pouco Não Tem de paz em mim Diga Em Deus Nós podemos ter Toda a paz necessária Irmãos Como as pessoas Precisam de paz De quietude De serenidade De tranquilidade Para dormir Para resolver as coisas De maneira Normal Pontual Decisiva As pessoas Saem De um quadro De normalidade Para um quadro De nervosismo Em questão De segundos Fazem besteira Muito rápido Dizem o que não Querem dizer Por questões De segundo Mas em Deus Nós temos Toda a paz Que nós necessitamos Nós somos desafiados Irmãos Em casa No trabalho Na vida acadêmica A produzir A produzir E a produzir Mas em Deus Nós precisamos Encontrar quietude Paz Tranquilidade Você precisa Uma hora Parar E ouvir Apenas A voz De Deus No meio De tanta turbulência No meio De tanta dificuldade De tanto problema Você precisa Aprender E descobrir Que em Deus Você encontrará Paz Apesar de Paz Pastor Você não sabe Quanto eu estou devendo Você sabe Quanto eu devo? Pastor Você não sabe O que eu sinto Você sabe O que eu sinto? Mas eu tenho Descoberto Esse remédio Em Deus Nós encontramos Paz Perfeita Tranquilidade Segunda coisa Que Ele Que Ele Ele indica Pessoa pronta Pessoa pronta É grande Ela é Ela é Difícil Olha o tamanho Desse problema Olha o tamanho De Deus Olha o tamanho Do seu Deus Olha o que o seu Deus Já fez por você Ao longo da sua vida Inteira Se anime Se anime Se anime em Deus Resista A esse espírito Maligno E eu descobri Irmãos Que o desânimo Não é apenas Uma circunstância É um espírito Maligno Que você tem que Lutar contra ele Dia e outurnamente Mandar ele sair Da sua vida Ou dessa situação Se olha Não tem jeito Não consigo fazer mais nada Eu estou desanimado Acho que não tem solução É um espírito Maligno Eu não vou perguntar Quantos estão desanimados Desiludidos Mas quantos Tem lutado Contra esse espírito Que tenta se instalar Na sua vida Que dia que você disse Isso não vai pegar em mim Isso não vai acontecer Meu pai tem 78 anos de idade E trabalha Até o dia de hoje Outro dia ele estava dizendo Para mim Para minha esposa Eu não sei O que é acordar Um dia de manhã Sem vontade de trabalhar Sem vontade de fazer Alguma coisa Eu falei Pai Está na hora do seu parar Ele falou Meu filho Se eu parar Eu morro Eu tenho ânimo Eu tenho saúde Para trabalhar Por que então Não trabalhar E a gente encontra Pessoas de 20 20 e poucos anos Estou desanimado Você não foi Ela estava desanimado Eu estou desencorajado Eu estou desesperançoso Irmão Acorda Isso não é só uma situação Pontual Circunstancial Isso é um espírito Tentando abater você Tentando desestimular você Para qualquer outra área Da sua vida Tentando fazer você Não vencer Não lutar por aquilo Faça um jejum Demore Gaste mais tempo Gaste mais tempo Na sua oração E você vai ver Que um dia Menos dia Você vai acordar Diferente Completamente animado Para aquilo que você Precisa estar animado Qual foi a última vez Que você se pegou Num ânimo Sem precedentes Falou rapaz Eu nunca acordei desse jeito Hoje eu estou animado Para lutar Hoje eu quero reverter Essa situação Hoje eu vou corrigir Esses problemas Hoje eu vou abandonar isso Hoje eu mudo De vida Que dia Irmã Que você acordou animada Hoje eu dou uma geral Nessa casa Hoje eu quero dar uma faxina Tirar tudo aquilo Que não presta Tudo aquilo Que está desorganizado Quebrado Estragado E colocar para fora Da minha casa Dá uma geral No seu armário Dá uma geral No seu carro Se acorda Completamente animado Essa semana Eu vou empreitar Um jejum Uma oração Eu cansei Desse estilo de vida Eu cansei Dessa situação Eu vou fazer Algo diferente Irmão É inconcebível Pegar um crente Desanimado Que não tem esperança Nenhuma O cara não reage Para nada Não é só o problema Que está desanimando você Existe um espírito Por trás disso Tentando fazer você parar Porém Jesus disse Aos discípulos Se animem em mim Se animem em mim Olhem para mim Busquem forças em mim E você vai conseguir Prevalecer Irmãos É inadmissível Conviver com alguém Que constantemente Está triste E não é que a pessoa Esteja deprimida Precisando De uma ajuda psicológica Ou de um remédio Ela está fazendo disso Um padrão de vida Estou dizendo Estou dizendo que você precisa ser comediante Mas você precisa ver possibilidades nas coisas Você precisa ser mais esperançoso Alguns casamentos Em chegado a falência Porque os dois estão mortos Olha um para a situação Olha um para o outro Sem esperança Alguma Não espera nada do outro Não vê nada significativo mais Em estar juntos E Deus está dizendo Olhe para mim E se anime Em mim Talvez Você esteja precisando Parar um pouquinho Para receber de Deus Esse ânimo Essa força Essa vontade de viver Irmãos Está provado Que a vontade de viver Aumenta a nossa imunidade E o inverso Também é verdadeiro A falta de vontade de viver Abaixa a sua imunidade E traz consigo Uma série de problemas Eu te pergunto Hoje de manhã Você tem vontade de viver? Você está animado com essa vida? Você está com vontade de sair daqui E fazer alguma coisa diferente? Você tem projetos de vida? Você está animado com a sua formação acadêmica? Com as possibilidades que Deus tem para você? Com as portas que Ele pode abrir? Você está animado, irmão? Você está animado com a sua família? Com os seus filhos? Com os seus netos? Alguns dias eu estava com o meu filho E ele tem só 22 anos Cheio de ideias Cheio de vida Com vontade de implementar um monte de coisa E falando, falando, falando Teve uma hora que eu falei Meu filho, para um pouco Eu nem absorvi metade do que você falou E você continua Lançando ideias, 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 ideias Eu falei, lance aos poucos Ele falou, pai O que eu tenho vontade É de trabalhar dia e outurnamente Você está na idade de fazer isso Você tem força para isso Por isso Jesus diz Jovens, eu vos escrevi porque sois Fortes, animados, dispostos Quantos anos você tem? Às vezes eu tenho aqui Alguns amigos de bicicleta E do grupo Eu sou o mais velho Às vezes eu penso Eu não me sinto com a idade que eu tenho Eu estou com um menino de 25 De 30 De 40 De 45 Mas eu não sinto que tenho 48 anos Eu me assusto quando olho no espelho Mas quando eu estou longe do espelho Eu não sinto que tenho 48 anos Vocês continuam animados? Pastor, eu estou extremamente animado Eu estou enfrentando luta Dificuldade, problema Mas uma coisa Você pode contar comigo Com o meu ânimo Com a minha disposição Com o meu vigor Com a minha força Quem está animado Fique de pé no seu lugar Posso levantar agora? Agora Estou admirado, irmão Tomara que seja tudo verdade Irmão Tem um programa na televisão Que me dá agonia de ouvir Agonia Por causa da voz Do apresentador Ele fala tão lento Que desanima você Aquele do comandante Hamilton Sinal alerta Ele fala tão lento Que eu não consigo parar Para ouvir 5 minutos Comandante Hamilton Olha para mim Corta para mim E aí fica naquela lentidão Irmão, não consigo ouvir o negócio daquele Gosto de pegar a gente Que transmita energia Vontade para a gente viver De conquistar Coisas novas Coisas novas Coisas diferentes Será que nós temos sido Essa pessoa Dentro da nossa casa Servindo o nosso Deus Pessoas animadas Dispostas A fazer algo novo Diferente A melhorar a vida A melhorar a situação Da nossa casa Irmão Você está servindo Um Deus Que pode Todas as coisas Se anime Eu quero falar Os jovens aqui Presta atenção Quem é jovem aqui E nem namora ainda Tem gente tão bonita Mas muito bonita Que deixa de transmitir A sua beleza Por causa da tristeza Do desânimo Isso não tem nada a ver Vou provar para você aqui agora O coração alegre Aformoseia o rosto Você que é feio Vai ficar mais ou menos Você que é mais ou menos Vai ficar bonito Você que já é bonito Vai ficar top O coração alegre Aformoseia o rosto A pessoa se torna mais simpática Empática A pessoa vai olhar assim Não tem olhos claros Não tem aquele cabelo Não tem aquela unha Mas ela é simpática Essa pessoa Transmite empatia Essa pessoa É agradável Essa pessoa É boa E começa então A chamar atenção Por aquilo que está guardado Dentro do seu coração Uma pessoa sempre positiva Você conta uma história Você vê o grau de dificuldade Mas aquela pessoa Vai dar certo Não isso vai dar certo Para você Você é inteligente Você vai conseguir Não é aquele tipo de gente Que é desanimado E desanimou o outro Olha eu já tentei Mais de cinco vezes Não deu certo Se não deu para mim Para você também Ó Eu se fosse você Antes de você entrar Eu já nem entraria nisso Agora se você é uma pessoa Que está em Deus É animada Sua vida é outra Independente do salário Que você tenha Amém irmãos? Irmãos Nós não somos felizes Pela quantidade de recursos Que nós temos A felicidade independe disso Essa semana eu conversava Com minha esposa Falei Janinha Não é o sofá Não é o tamanho da televisão Não é o que se põe à mesa Que nos torna felizes A felicidade está além disso E aí você citou aquele texto Qual é aquele texto Janinha? Melhor Melhor é o bocado seco Com tranquilidade E a casa cheia de Do que a casa cheia de carnes Com contenda O que adianta você ter Tudo isso E não ter paz Não ter alegria Não ter com quem compartilhar Irmão Em Deus Você pode se animar hoje Diga amém Diga para a pessoa Que está ao seu lado Sai daqui mais animado Do que você entrou Terceira coisa Pode sentar Eu sei que você está Tão animado Ficaria em pé Eu não sei se é Eu não sei se é um sã Não sei o que é Se é algo pontual Específico De um pastor Que eu gosto muito Nos Estados Unidos Quando nós estamos lá Nós vamos A igreja Irmãos Três horas de culto É uma coisa Engraçada Maravilhosa Que acontece Com uma hora de culto Todo mundo Começa a ficar em pé Diante da ministração Todo mundo Começa a gritar Chorar Glorificar a Deus E termina o culto Em pé Com uma hora e meia Duas horas em pé Com a cadeira livre Tal é o nível De envolvimento Tal é o nível Da condição Da pessoa Que está recebendo Então até eu Outro dia Pastor Ricardo Estava comigo Nós ficamos em pé Mais de uma hora Para terminar a mensagem E a gente não queria Que terminasse a mensagem Pastor não olha Para o papel A Bíblia está dentro dele Ele vai pregando O suor Vai caindo Aquela coisa Vai interagindo Conosco Ao ponto A gente está Vivendo aquela mensagem Irmão Não tem coisa melhor Dessa sincronia Dessa sinergia Entre o que fala E o que recebe Traz uma coisa gostosa Anima quem está falando E anima quem está recebendo Por isso O terceiro ponto Que eu quero indicar Que Jesus disse aos discípulos É Creiam em mim Quando estiverem Enfrentando o dia mal A fé É uma coisa Indispensável Para aqueles Que almejam Receber Algo novo De Deus Não é uma conta Matemática Não é como Dois e dois São quatro Irmãos Tem hora Que eu pego Determinadas pessoas Fazendo cálculo Apenas com o seu Salário Isso é uma condição Um orçamento humano Que eu acredito Que nós temos que ter Orçamento Ser uma pessoa Que planeja Ser uma pessoa Organizada Mas nós sabemos Também Irmãos Que o nosso benefício Está acima Do meu E do seu Orçamento Tem hora Que você Faz cálculos E não sabe Como conseguiu Adquirir Determinada coisa Se não fosse Um benefício De Deus Você que anda Com Deus Serve a Deus Você precisa ser Uma pessoa De mais fé De uma disposição Maior Para acreditar Naquilo que Deus Pode fazer Por você E através De você Eu fico impressionado Que as pessoas Não deixam margem Possibilidades Para Deus Intervir Em suas vidas Irmão Nós não somos Chamados de crentes De evangélicos De protestantes A toa Alguém que se nomeia Ou se autodenomina Crente Filho de Deus É porque crê Em alguma coisa Sim ou não Você consegue acreditar Em Deus Em que situação Estou Eu tenho Meu emprego Eu passei No meu concurso Agora estou tranquilo Irmão Você está tranquilo Não é porque passou No concurso Você está tranquilo Porque você serve O Deus dos deuses O rei dos ex E senhor dos senhores Sempre Porque tem gente Que não tem concurso público E está tranquilo Condição de tranquilidade Não é o concurso público É ter Deus Na sua vida Jesus disse Vocês vão precisar Acreditar em mim Irmão Você paga quanto Para acreditar em Deus Em Deus Faremos proeza Quem anda fazendo proeza Não é subindo no muro Subindo e passou Eu fiz uma proeza Subi na árvore Irmão Não é esse tipo de proeza É você ver possibilidades concretas Que Deus intervém Na sua vida E mostra que foi Ele Quem interviu Qual é o seu maior desafio? Deus está encabeçando Ele Deus está em primeiro lugar Nessa situação Nós estamos enfrentando Uma situação em nossa casa Que todas as vezes Nós mencionamos Senhor Só Tu podes Só o Senhor Pode Todas as coisas Nessa situação Não há outra pessoa Que possa intervir Mesmo que seja movido Uma pessoa Nós saberemos Que foi o Senhor Quem fez tudo isso Você tem alguma demanda Alguma situação Onde Deus Está sendo invocado De manhã De tarde De noite E de madrugada O salmista Invocava a justiça de Deus Sete vezes por dia Nós queremos Nós queremos resultados melhores Diferentes Mas não tomamos Atitudes diferentes É impressionante Irmãos Como nós não acreditamos Nas possibilidades de Deus Onde Deus diz Eu posso todas as coisas Sem mim Nada podeis fazer Você quer uma formulazinha Uma regrazinha Estava na livraria Essa semana Regras de ouro Para um casamento Maravilhoso As pessoas querem Se deter Naquela regrinha O problema Daquela regrinha Que existem exceções Em cada família Que não é padrão Para todo mundo E a pessoa Fixa naquelas Regrinhas de ouro E não consegue ver Resultado Porque a sua regrinha Talvez seja outra Irmão Você precisa descobrir Que em Deus Você pode ter Coisas Que nunca sonhou ter Meu filho me falava Pai eu não tenho Muita coisa Mas eu tenho coisa Que muita gente Não tem Eu tenho fé E eu creio Que eu terei Tudo que Deus quer Que eu tenha Nessa vida E o melhor Dessa terra É pra mim Eu creio E ele ora Irmão com afinco Ele tem tantos Testemunhos Porque viveu Na América Sem salário Um irmão Ajuda aqui Outro ali Um ajuda um mês Outro não ajuda Já vem Já vem o outro E todos os meses Ele viu A provisão De Deus Na sua vida Porque ele Creu Todos os dias Ele acorda Cinco horas Da manhã E vai pra casa De oração E sai de lá Sete horas Da manhã Tendo colocado Tudo diante De Deus De Deus E quantas vezes Ele viu Respostas Divinas Nos seus pedidos Ele descobriu Irmão Que no Senhor Ele tem tudo O que precisa Em mim Eu sou extremamente Limitado Ele tem parte Mas com Deus Ele tem tudo O que precisa Tudo Eu tenho tudo O que preciso Em Deus Você tem tudo O que você precisa Tudo Paz Um bom marido Uma boa esposa Bons filhos Proteção Livramento Intervenções Cuidados Pedidos Extras Respondidos Irmãos A Bíblia diz Agrada-te do Senhor E Ele satisfará Os desejos Olha o tanto Que Deus é carinhoso Amoroso E poderoso Se agrade Dele E Ele vai satisfazer Os desejos Do seu coração Irmão Tem desejo Dentro do seu coração O meu são Diversos Dezenas E eu tenho Dito a Deus Senhor Eu me agrado Do Senhor Não é agradá-lo É se agradar Dele É diferente Agrada-te Dele Veja o que Ele faz Veja quem Ele é Se agrade Dele E Ele vai Satisfazer Os desejos Do seu coração Já pegou um pai Cujo filho É pequeno Tem alguns sonhos Alguns desejos Alguns muito fáceis Comprou uma bolinha De gude pra mim Outros não tão fáceis Um tênis Um jogo De internet Um joguinho Comprou pra mim E você vai lá Se esforça Compra E dá a Ele Agora pense num pai Ilimitado Como o nosso Deus O que que ele é capaz De fazer por mim E por você Essa semana E eu quero encerrar com isso Como eu estava na América E a convenção que eu estava Dezenas de pastores africanos E alguns deles Vindo dos países de origem Onde está aquele vírus Ebola Em plena ebulição Abracei alguns pastores da Nigéria Da Libéria E aqueles países todos E eu nem me dei conta De que estava envolvido com aquilo No dia que eu cheguei Minha esposa Minha sogra falou Teve uma pessoa contaminada Em Dallas Com o vírus Ebola Veio da África E se contaminou Até então Não tinha pensado em nada Na hora, irmão Falei, caramba Eu estava num congresso Onde estavam Dezenas e dezenas De pastores Vindos Desses países de origem Onde o vírus está Em plena atividade Aí me veio esse pensamento Passou No outro dia Me deu dor de cabeça Num calor desse Me deu um pouco de frio Eu falei Não é possível Será que eu peguei esse negócio? E fiquei pensando dentro de mim Toda hora no telejornal Informando Sobre os efeitos Sobre os sintomas E toda hora que eu ia falar nos sintomas Eu trocava de canal Quinta-feira Eu tive um desarranjo E uma das coisas É o desarranjo intestinal Eu falei Não é possível que eu peguei esse negócio Aí eu falei Senhor Eu não aceito esse tipo de pensamento Eu comecei a batalhar Espírito maligno Saia da minha vida Em Deus Eu farei proezas Existem muitas coisas de Deus ainda na minha vida Comecei a combater Irmão O sintoma Fugiu da minha vida O calor voltou A fome voltou Tudo voltou o que era antes Falei Dos males o menor E eu pensei Deus A gente às vezes é tão limitado Prefere acreditar no pior Do que na proteção de Deus Eu quero desafiar você hoje A sair daqui Confiando em Deus Em coisas estrambólicas Naquilo que você não pode Mas que Deus pode todas as coisas Irmão Sabe o que acontece na Universal Porque todo membro da Universal A maioria é empresário Porque eles acreditam que vão ser Diante da palavra que foi liberada Eles acreditam naquilo A palavra tem peso A palavra liberada Você vai ser um empresário Ele absorve aquilo Luta por aquilo Daqui a pouco ele é um empresário Porque recebeu a palavra Hoje eu quero te dar uma palavra Deus vai fazer Infinitamente mais Na sua vida Você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Se anime Melhore o seu rosto Irmão Dê um sorrisinho aí Amém Para aí Irmão Tem uma hora Que eu estou falando Que Deus é bom Na sua vida Irmão Você sabe sim A gente não tem nada a ver Com o outro A gente tem a ver Com a gente mesmo Independe do outro Você ser feliz Independe do outro Você ser Abençoado ou não Eu quero te desafiar Hoje E lançar a responsabilidade Só para você Não depende do seu pai Do seu marido Da sua esposa Do seu filho Qualquer benefício Na sua vida Só depende Da sua atitude Por favor Fique de pé Ei Irmão Se você souber Que em Deus Você pode Todas as coisas Você sairia daqui Voando Um dia Um irmão Me procurou Pastor estou com vontade De voar Eu falei Voa irmão Igual Pedro Senhor posso andar Por sobre as águas Anda meu filho Vem ter comigo Saí daqui Se eu tinha Enfermidade Eu não tenho mais Ei JB Se eu tinha Um problema financeiro Eu não tenho mais Vou me organizar Financeiramente Terei orçamento Mas continuarei A depender Desse meu Deus Que pode Todas as coisas Pastor eu tenho Um problema Na minha família Eu vou tentar Ajudar com a minha Atitude E não vou ser Ignorante Ou negar a realidade Mas eu vou contar Com o auxílio divino Para resolver Essa situação Vou contar Com Deus Para abrir os olhos Dessa pessoa Para tirar essa pessoa Do engano Para tirar essa raiva Essa revolta Essa mágoa Esse ressentimento Eu vou contar Com o auxílio de Deus Que convence o homem Do pecado Da justiça E do juízo Eu só tenho Que contar com ele Você não precisa Entrar em demanda Você não precisa brigar Você precisa contar Com esse Deus Que pode todas as coisas Irmão Evangelho Não é para gente frouxa Como diz o nordestino Cabra frouxo É para cabra macho É para a mulher de Deus Frouxo não prevalece Ela não é dela Olha o cabra macho Do maranhão Isso como farinha Com a mão Irmão Isso testa arremesso Assim Quem é maranhense Aqui Conhece farinha De pulpa Aquela que pega Com a mão Assim E grossa Irmão Se pega aqui Ainda passa a língua E tira É difícil ver o nordestino Deprimido É engraçado isso Pela disposição Da alegria A pessoa disposta Para alegria Irmão Quero desafiar hoje Você sair daqui Animado Em nome de Jesus Animado Pastor Até hoje Minha vida era uma Vai ser diferente hoje Estou animado Estou animado Estou animado Para conquistar Um novo amor Uma família diferente Outro dia Saiu no repórter Uma mulher De 65 anos Resolveu Fazer O seu Uber Se tornar Advogada Aos 65 anos Pastor O que uma pessoa Dessa quer Se tornar Advogada Ela vai terminar Na melhor Das hipóteses Aos 70 E se ela viver Mais 20 anos Nicanor Eu estive Numa reunião Essa semana Um pastor De 80 anos Que era deputado Falou Agora eu deixei Eu falei Meu Deus Ainda bem Mas estou Em plena Atividade Na igreja Aos 80 Anos Qual é o problema Dessa senhora De 65 Ser advogada Nenhum problema Zero Se ela tem saúde Se ela tem mais ânimo Do que eu e você Mais vontade Mais vigor Nenhum problema Irmão Quantos anos Se aposenta O juiz Do STF 70 70 Joaquim Barbosa Se aposentou Mais cedo 10 anos antes Mas já entrou Com um pedido Na OAB Para reativar A OAB dele Para voltar A advogar Pensa que ele quer Ficar em casa Quer não irmão Quer trabalhar O cara quer trabalhar Quer melhorar de vida Quer trabalhar Quer fazer alguma coisa Se movimente É ou não é, Eugênia? Irmão Água parada É só dar dengue Faça alguma Se mexa A partir de hoje Irmão Estou Num trabalho fora Irmão Deixe sua casa zerada Vem fazer alguma coisa Aqui na igreja Vem orar Ajude seu vizinho Você tem força Você tem energia Sua vizinha está grávida Ei Posso te ajudar? Você tem roupa para lavar Para passar? Quer que arrume sua casa? Tu está doida? Não Eu só sou crente Fica deitado O dia inteiro Aqui no sofá Irmão Quem está animado mesmo Levanta a mão Deixa eu ver Eu estou vendo uns aí Vou pela fé Agora não está incluído a fé Você que está Não é só fé Você tem essa disposição Essa energia Levante a mão Pastor Eu já sou animado Meu bem, estou vendo um monte Você aqui que pode dar uma geral Em casa amanhã Um dia uma senhora Ligou lá em casa Pastor Eu posso passar a sua roupa? A gente assustou Até assustou Que isso não é comum Deveria ser Um ajudando o outro Irmão A igreja Pode ser tão diferente Se a gente se Motivar mais Sim ou não E pra orar Essa semana Depois de muito tempo Eu saí com minha esposa Nós fomos jantar E a gente estava na rua Dez e meia da noite Falei Tá se sentindo hein Dez e meia na rua Só eu e ela Falei Tá se sentindo Falei Vou ligar pro meu pai Falei Então liga Irmão Tá vivo na vida É muito bom Tá vivo pros filhos É muito bom Tá vivo pro cônjuge É maravilhoso Tá vivo pra Deus Sem palavras Você tem a força Que precisa Haja Nessa circunstância Fecha os seus olhos Se anime Irmão Sai dessa caverna Hoje Abandona Abandona esse pensamento Negativista Abandona esse pensamento Que só traz frustração Desânimo Tristeza Que amarra você Que impede você De correr De fazer algo novo Algo melhor Algo diferente Se anime Você ainda é uma pessoa nova Não pare Em Deus Você pode Todas as coisas Você pode começar Depois dos 40 Dos 50 O que dirá Dos 20 Dos 30 Você não morreu Ainda Se anime Irmão Estampe no seu rosto Essa alegria Lute por aquilo Que Deus está colocando Nas suas mãos Tem vida nova Para você Creia que Deus Pode todas as coisas Não desista não Irmão Não desiste agora Não irmão Você pode Todas as coisas Se anime em Deus Melhore o seu Ânimo nele Não deixe Essa coisa Abater você Desanimar você Parar você Tem gente Igual a você Ou pior do que você Que não parou Que não desistiu Que não abriu mão Por isso Jesus disse Isso aos seus discípulos Talvez você Enfrente Um tipo de dificuldade Mas se você Esperar em mim Se você Se você Se animar Sempre Se você Acreditar Que eu posso Todas as coisas Todas as coisas Você se tornará Mais do que vencedor Nesse mundo Melhor Irmão Melhor Melhor A sua alegria Deixe Deixe Deus Que somos Que somos Que somos Filhos do Senhor E podemos Crer no amanhã Senhor Eu creio Pai Que o Senhor É que nos está Ensinando Como vencer Agora Se você Está aqui Hoje Falou Pastor Eu preciso Disso Hoje Não importa Em qual área Foi mencionada Saia do seu lugar E venha à frente Eu quero orar Por você Eu quero abençoar Sua vida Quero que você Saia dessa caverna Abandone Esse pensamento Deixe esse pensamento Derrotista Para trás Esse desânimo Essa tristeza Essa falta De esperança De alegria Dê a volta Por cima Irmão Existe força Em Deus Ânimo Em Deus Haverá bom futuro A tua esperança Não vai ser frustrada Não Viu querido A tua esperança Não vai ser frustrada E talvez Não desista nunca Eu não estou Mais esperançoso Mas vai sair Daqui nessa manhã Com o Deus Da esperança Revigorando A sua força O Deus Da esperança Está neste lugar Abalaia Cantará Lavaia Sudecalá Deus de misericórdia Deus lindo Deus poderoso Deus da esperança Senhor O apóstolo Paulo Ele disse que era prisioneiro Da esperança Faça-nos prisioneiros Da esperança Nessa manhã Que nada Que nada nos tire Dessa posição Reba lá Reba lá Maná Cantará Lava Suria Re Calá Basuri Cantará Lá Amor A força A força A disposição Dos teus filhos Vai gerando Esse ânimo Charabalaia Mas pelo teu espírito Vai gerando Vai gerando Essa disposição Essa vontade Essa vontade de lutar De se desvencilhar Dos problemas Essa força Essa força Vai levantando Essas pessoas Vai levantando Sim pai Ergue a tua mão Ergue a tua mão Você que está nesse altar Reúna as suas forças E ergue as suas mãos E diga Senhor Sustenta Me tira desse poço Hoje Me tira desse lugar De amargura Me tira desse lugar De tristeza Me tira desse lugar Senhor Onde as coisas Não movem Onde eu não vejo resultados Onde eu tenho pensado Em desistir Senhor Em entregar Em me conformar Eu quero dar uma palavra A você Que essa semana Disse adeus Senhor Então quer saber De uma coisa Eu vou me conformar Eu vou me conformar É assim mesmo O Senhor está te dizendo Não é Tudo que não se alinha Meu amado A palavra de Deus Não é da vontade de Deus Não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Hoje o pastor Trouxe uma palavra Da parte do Senhor Para renovar A minha mente A tua Para que experimentemos A boa Perfeita e agradável Vontade de Deus Empurra-nos A obediência Senhor Porque no lugar Da obediência A força No lugar Da obediência A força No lugar Da obediência A vigor Pai No lugar Da obediência A provisão Pai No lugar Da obediência Sentimos A tua presença Recoloca O homem interior Dê a Deus O seu aplauso De gratidão Nessa manhã De adoração Vai valer a pena Vai valer a pena Se vai valer a pena A tua presença A tua presença